A gente conferir as ofertas do Armazém Pará e ver o bom dia dele. Fala, mulher. Preste atenção, você ontem postou um vídeo dançando, pelo amor de Deus, me bota pra dançar não, que eu danço igual um poste. E é? Não, não, não. Você viu que eu não danço nada, né? É. Kiko, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ó, agora ou nunca. Tá valendo ainda, né? Ah, sim. Corre, sextou com agora ou nunca. Depois de ficar avisando, é, Kiko não disse, não avisou. Olha, teve um monte de gente que não comprou aquele celular, aquele smartphone de menos de 300 reais e depois ficou reclamando. Meu amor, é agora ou nunca. Mas a gente avisou, né? Faz carreira ou vai lá no site www.armazémpb.com.br E agora a facilidade, não vai na loja, vai no site. Ah, sim, gente. Olha, aqui, QR Code, bote a câmera do seu celular pra cá que você já vai direto, você comprar o que você quiser. Já vai lá, ou se não, 3, 2, 2, 2, 5 mil. No zap. Conta as ofertas aqui, rapidinho. Só não diga que eu não avisei, vai. Depois de quem não avisou. Olha esse, ó. Top. A 12, 10 parcelinhas de R$ 119,90. 10 sem juros. Próxima oferta. Nigeira, acelera. Na carreira, na carreira, na carreira, na carreira. Agora esse aqui tá barato. K41, top, viu? 10 de R$ 79,90. Ué, gente, tem quatro câmeras. Exatamente. Olha a memória dele, ó. É top mesmo. Melhor do que a minha. E Chica, Chica tá sorridente, porque o preço é bom. Eu mesmo não vou fazer isso de botar você pra dançar. Música, vá. Chama do pagode, fala um pouquinho, vá. Minha gente, a sorte dele é que eu tive chikungunha. Por quê? Eu tô na força da misericórdia nesse sapato aqui, tu ainda me bota pra dançar. Eu vou trazer um sapato desse na semana que vem pra dançar. Acertou. Ei, terminando o programa.